O que é o projeto Anice? Esta é mais uma entrevista do projeto Anice e hoje então a gente vai entrevistar o professor Paul Singer que, bem-vindo professor, obrigada pela atenção o professor Paul Singer é economista, professor universitário nascido na Áustria é um grande exemplo de intelectual militante antes mesmo de sua carreira acadêmica já havia um grande envolvimento político em sua trajetória como migrante refugiado, como trabalhador militante dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo nesta ocasião participou da histórica greve dos 300 mil que paralisou a indústria paulistana por mais de um mês em 1953 trabalhando com o professor Mário Wagner Vieira da Cunha deu início a sua vida acadêmica em 1960 em 1969 foi aposentado compulsoriamente seus feitos políticos foram muitos um dos fundadores do SEBRAP que se constituiu um importante núcleo de inteligência brasileira de oposição à ditadura militar um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT foi secretário do Planejamento do município de São Paulo e atualmente o secretário nacional de economia solidária marxista de formação foi revisando suas leituras incorporando a economia solidária como uma proposta de trabalho libertador é uma das principais referências da economia solidária na América Latina tanto no campo acadêmico como no campo político então, professor, muito obrigada professor, esta é uma semana muito significativa para o Brasil há exatos 50 anos vivemos o golpe de 1964 e a ditadura foi instalada no Brasil como o senhor avalia a atual e recente democracia brasileira? quais os avanços e quais os limites dessa democracia? no período pouco anterior ao golpe Celso Furtado escreveu um livro que ele chamou A Pré-Revolução Brasileira e o título é bem próprio não chegou a haver uma revolução mas houve, por exemplo, um grande movimento de reforma agrária de baixo a partir dos trabalhadores do campo chamadas ligas camponesas que nasceram em Pernambuco e depois se difundiram pelo Brasil e houve um período de ocupação de terras pouco utilizadas nos latifúndios choques com os latifundiários enfim, esse foi provavelmente o aspecto mais revolucionário da época mas havia muita greve também organização de sindicatos centrais sindicais que não eram permitidas por lei na época mas eram, de fato, criadas pelos sindicatos enfim, eu diria que havia um processo de transformação social e aprofundamento social, vamos dizer assim, da democracia no país que o golpe militar interrompeu totalmente essa interrupção foi com a força um movimento, por exemplo, houve um movimento estudantil pela reforma da universidade que acabou acontecendo e democratizou a universidade que era extremamente conservadora no Brasil que tinham posições catedráticas que eram senhores feudais dentro da universidade enfim, houve transformações e eu considero a atual democracia reconquistada a partir de 1985 a continuação dessa que foi interrompida foram 21 anos de interrupção mas as pessoas continuam existindo e aspirando transformações de modo que apesar dos 21 anos de interrupção eu sinto como se aquele movimento barrado e reprimido que retorna à superfície a partir de... tanto assim que a a constituição de 1988 é a mais avançada que o Brasil já teve e só aconteceu porque aquilo que foi deprimido em 1964 em 88, 24 anos depois volta com muita força à superfície um dos avanços, eu diria extraordinários da constituição de 88 é a declaração de que saúde e educação são direitos do cidadão e do estado se me entender que a constituição socializou esses dois serviços são realmente fundamentais para a vida humana e naturalmente mas é só um exemplo a constituição tem muitos outros pontos em que houve realmente avanço uma das primeiras coisas que eu ouvi o senhor falar no final dos anos 90 período de uma forte restituição produtiva no Brasil é que as pessoas tinham muito mais condições de contrapor a lógica capitalista se tivessem organizadas de forma coletiva do que individualmente naquela época o senhor já defendia a ação direta dos trabalhadores no campo político e no campo econômico como via de construir uma outra economia e uma outra sociedade alguns anos se passaram e a questão é o senhor ainda entende a economia solidária como uma ação direta capaz de contrapor e impactar o sistema capitalista? sim pelo contrário eu estou mais convencido do que estava antes porque antes era uma hipótese e eu não tinha suficiente conhecimento da realidade do movimento cooperativo que era mais ou menos o que eu estava imaginando que poderia acontecer hoje que eu conheço muito mais tenho sido convidado e participado de reuniões da aliança cooperativa internacional que aliás adotou totalmente a economia solidária eles colocam a economia solidária como sinônimo de cooperativismo que me deixa bastante contente mas aí hoje não há dúvida nenhuma que é isso que você falou ou seja, é uma transformação no capitalismo há uma nova classe social as classes sociais fundamentais do capitalismo são os capitalistas e os seus assalariados mas há evidentemente um grande volume de micro empresários enfim, gente que trabalha por conta própria e associações mas hoje surge uma nova classe social trabalhadores que trabalham associadamente em grandes empresas isso é uma coisa que está acontecendo já havia desde a época de Marx minas de carvão na época de Marx que faliam eram compradas pelas cooperativas de consumo os trabalhadores das minas eles tinham fundos para isso e faziam com que as minas voltassem a funcionar e hoje tem uma lei na Itália dando um apoio muito forte as empresas que quebram quando podem ser assumidas pelos seus ex-empregados tem apoio financeiro, apoio tecnológico e assim por diante a chamada lei marcora acho que é o nome do parlamentar mas hoje há um movimento na Europa inteira na França, na Espanha e assim por diante nessa mesma direção de modo que eu diria há evidências econômicas, políticas, sociais de que isso está acontecendo não é meramente um importante professor há uma vertente essencialmente crítica que trata a economia solidária as ilusões do socialismo utópico identificando com as críticas de Marx a Proudhon em Miséria da Filosofia e de Rosa a Barenstein em Reforma à Revolução são muitas as testes que tratam a economia solidária apenas como inclusão produtiva qual ativa o desemprego e mera reprodução capitalista como o senhor responde a estas concepções? eu respondo com uma pergunta onde é que eles viram a reprodução das ações de produção das ações sociais de produção na economia solidária? a economia solidária foi concebida por trabalhadores que perderam o emprego por fazerem greve eu estou me referindo aos produtos pioneiros de Rothschild mas a história das cooperativas é exatamente essa é um resultado muito de classes chamar isso de reprodução do capitalismo é a meu ver um contrassenso os trabalhadores não queriam ser capitalistas nunca foram e a democracia que é a característica fundamental da economia solidária é uma reivindicação dos trabalhadores a democracia como sistema político também foi uma conquista dos trabalhadores de modo que me parece simplesmente absurdo dizer que a economia solidária é uma reprodução das relações capitalistas onde é que estão as relações capitalistas? não tem dono, não tem assalariados tudo que se faz dentro dos empreendimentos de economia solidária é tomado em assembleia democraticamente é exatamente o oposto do capitalismo todo o poder está concentrado nos donos a economia solidária no Brasil embora muito antiga se formos visitar as históricas experiências indígenas e comunitárias enfim começou a ter maior visibilidade no final da década de 1990 e início dos anos 2000 o senhor foi um dos grandes propulsores desse processo primeiro como assessor da ANTEAG na sequência ajudando a construir as incubadoras universitárias como intelectual militante que sempre foi e depois mais recentemente como gestor público como o senhor avalia o desenvolvimento da economia solidária no Brasil de lá para cá? olha, a economia solidária surge no Brasil nos anos 80 numa crise econômica e financeira das mais graves da história do capitalismo e sobre certo aspecto foi mais grave que dos anos 30 o Brasil foi o resultado de dois choques de petróleo enormes depois o petróleo foi lá para o céu não havia fruto do petróleo isso causou impactos inflacionários no mundo inteiro a década de 70 foi uma década de crise por causa dos dois choques de petróleo em 1974 e depois em 1979 que o Brasil foi inteiramente polido por essa crise porque nós éramos importadores de petróleo ainda em 1974 a produção nossa de petróleo era quase simbólica importávamos eu diria mais de 90% do petróleo necessário o preço de repente que não fica por um conflito entre os pais árabes e os judeus mas não importa nos pegou e pegou toda a América Latina deu aquela enorme crise com as chamadas dívidas externas mas não tem um benefício e que as pessoas não adicionaram a pressão sobre o Brasil e a pressão sobre o Brasil foi muito semelhante ao que aconteceu agora na Europa ou seja todos os países latino-americanos foram obrigados de certa forma coagidos a fazer políticas de austeridade isso significa desemprego em massa recessão e desemprego em massa O que está acontecendo hoje na Grécia, na Espanha e em outros países, Portugal também, Itália, França, enfim, tantos países, aconteceu no Argentino, no Brasil e nos outros países. E deu depois de ditadores militares. Ou já tinha dado antes, como no nosso caso. E a economia solidária foi uma defesa dos trabalhadores. Eles perderam tudo, o emprego, a casa, as famílias foram morar na rua, ou então as favelas. Isso eu vivi porque eu era secretário de planejamento nessa época de São Paulo e a gente não tinha solução nenhuma, não sabia o que fazer. Agora a gente sabe. Mas quem nos mostrou que era possível fazer alguma coisa, organizando as vítimas para se reabilitar e assim podendo ir para a igreja. E a Cáritas. A Cáritas obteve recursos das outras Cáritas europeias e também dos Estados Unidos e fez um programa que eles chamaram de Projetos Alternativos Comunitários, PACS. Que praticamente levou à criação de milhares de cooperativas. Cooperativas de trabalho. E a economia solidária foi descoberta quando eu deduzi de que era possível fazer algo assim. Foi isso em 1996, quando a Luísa Arondina, que tinha sido a prefeita, voltou a ser candidata a prefeita. E eu tomei conhecimento de manhã. Eu ia para o banho e foi um ensaio que me deu no banho meu. Que havia um milhão e seiscentos mil desempregados na cidade. O que me parecia realmente uma enormidade. Não tínhamos nenhum auxílio a desempregados. O país nunca tinha tido desemprego. Eu me lembro, eu mesmo, não nasci aqui, mas cheguei pequenininho, estudei aqui, etc. Problema de desemprego não havia. Quem perdia o emprego em algumas semanas ou menos até conseguia outro. Podia até escolher. E, dessa vez, havia desemprego em massa. Assim, milhões de pessoas. Fala assim, seis milhões de pessoas que perderam, na indústria, nesse momento, o seu trabalho. Então, eu fiz um arquivo para a Folha, dizendo um caminho não capitalista para combater o desemprego, alguma coisa assim. Achando que, se a Igreja Bumbina fosse eleita de novo, como eleita, perfeita eleita em uma cidade enorme em crise, ela teria autoridade política de organizar os desempregados. Essa era a proposta que eu fazia. Em inúmeras cooperativas, quantos trabalhadores quisessem formar e com uma moeda social que permitisse que eles tivessem trocas. Um produziria botas, outro produziria comida, outro produziria, sei lá, natural de construção. Você poderia colocar milhares de pessoas trabalhando e consumindo. O desemprego não permitia uma coisa nem outra. E aí, comecei a receber a resposta já pela internet, dizendo, olha, isso que você está propondo, a gente já está fazendo. Já acontecia, né? Já acontecia, já acontecia. Inclusive, o trabalho social dos Estados Unidos, os clubes de troca, nada disso eu conhecia. Eu acabei tomando conhecimento. Eu não inventei a economia solidária, ela estava acontecendo. Mas, obviamente, me engajei nisso, já que eu tive a ideia. Eu tenho inventado, vamos dizer, a posteriori a economia solidária. Empenhei nela, porque, enfim, eu acho que é mesmo uma forma revolucionária. Na sequência, professor, o senhor assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária e teve a oportunidade de fomentar essa política da forma como o senhor idealizou mais anteriormente. E, assim, como o senhor vê o avanço dessa economia solidária desde o início da Secretaria Nacional para cá, enfim, né? Bom, já havia um movimento. Tanto já havia que quando Lula fez uma reunião uma vez lá no PT para discutir o que fazia em relação a esse enorme desemprego, o Plínio da Sampaio, que até hoje é do PSOL e tal, mas era do PT na época, tinha proposto fazer uma greve, uma greve geral contra o desemprego. O que era uma proposta interessante, mas ao longo tempo absurda. Porque as pessoas desempregadas não podem fazer greve, não tem contra quem fazer a greve. E os que tinham emprego ainda, se fizessem greve, era uma ótima oportunidade de mandar-as embora. Por justa causa e assim por diante. Numa época de enorme desemprego, você pode fazer greve. A greve não é arma, é um tiro no pé. Eu sei que nós discutimos isso, etc. E eu tive então, na ocasião de falar do que a gente pretendia, mas era bem no comecinho da economia solidária. Inclusive, eu não tinha tomado muito contato ainda. Economia socialista, né? Que é o livro oriundo do debate que teve dentro do PT com o João Machado. Exatamente. Isso foi um pouquinho depois. Enfim, o PT assumiu a economia solidária. Assumiu totalmente. Quase não houve discordância. O seminário em que eu falei diretamente sobre a economia socialista, o Lula estava lá, o Zé Diceu, enfim, toda a cúpula. E não houve discordância maior. Aí se a respeito, curiosamente, não houve. E depois de minhas reuniões, o partido assumiu e o Lula me pediu para escrever a parte sobre a economia solidária do programa dele a presidente. Ele foi eleito em 2012 e tem compromisso público com a economia solidária. e nós, ou seja, o movimento, pediu que ele fizesse uma secretaria no Ministério do Trabalho. Isso também deu divergência no movimento, houve discordos, mas, enfim, e eu não pude participar dessa reunião. Acredito que o principal efeito quantitativo foi esse. Quer dizer, a universidade cresceu muito, em apoio agora, inclusive financeiro, e agora, com a Dilma, estamos profundamente envolvidos no programa Brasil Sem Miséria. Então, a economia solidária está crescendo na medida que nós conseguimos resgatar da pobreza comunidades de gente muito pobre, no Brasil inteiro. A ação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Brasil Sem Miséria é a inclusão produtiva, urbana, curiosamente, nas cidades. Então, nós temos convênios com municípios e com estados. E com esses convênios, a orientação que nós damos aos convênios é que eles trabalhem com as comunidades, não com famílias, muito menos com indivíduos. Porque os pobres se agregam, eles precisam se agregar. São muito frágeis. Pobre isolado é quase condenado à morte. No momento em que, sei lá, acaba o dinheiro, não tem, ele morre de fome. E para além da questão da inclusão produtiva, o movimento, o Fórum Brasileiro, tem pautado muito na economia solidária como perspectiva de desenvolvimento. Isso é o debate. Como que a política pública dialoga com essa questão também, que é a aspiração do movimento, da economia solidária, para além da inclusão produtiva? Não, é uma política nossa. É do movimento. Olha, todas as nossas políticas são as políticas do movimento. Nós não fizemos nenhuma das políticas sem consultar antes, sem discutir, porque seria absurdo. Nós estamos com um movimento vivo, querendo apoiar e difundi-lo, e aí a gente vai fazer as políticas no gabinete, não faria isso. E de fato não há necessidade. Quer dizer, nós fizemos isso sempre em estreita comunhão com o próprio movimento. Agora, desde o movimento local, é a nossa principal tática. Porque se você organizar a comunidade, por autogestão, ela pode efetivamente promover o seu desenvolvimento econômico. Claro, com o apoio do governo. Mas o governo tem uma porção de programas. Tem governos, tem programas federais, estaduais e municipais. O programa dos territórios da cidadania coordena os três níveis de governo para apoiar as comunidades que almejam o planejamento, seu desenvolvimento. sem capital, porque o passado, a história passada brasileira, é que o desenvolvimento sempre é vindo de fora para dentro. É o chamado, o desenvolvimento externo. São capitalistas que investem em alguma coisa, constroem uma estrada, um hotel, alguma empresa, e aí começa o desenvolvimento na área. O endo do desenvolvimento, o desenvolvimento que vem de dentro, foi uma proposta do Chaves, do Chaves para a Venezuela. E que a gente acolheu com muita alegria, porque era exatamente isso que a gente achava que era possível fazer. E está sendo feito. Ok. Professor, uma das reflexões do professor Boaventura trata o Estado como um novíssimo movimento social, que procura articular a lógica da reciprocidade própria do princípio de comunidade com a lógica da cidadania própria do princípio de Estado. Este Estado como um novíssimo movimento social também se caracteriza pelo fato de que algumas lideranças da sociedade civil, dos movimentos sociais, também se tornam gestores das políticas públicas. O senhor está nessa condição, não é mesmo? O seu nome foi legitimado pelo movimento de economia solidária no Brasil para estar à frente da Secretaria Nacional de Economia Solidária. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é quase irmão gêmeo da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Não é quase. Não, mas nós sempre no mesmo dia. Junto, no mesmo dia. Como o senhor percebe essa condição? Como lidar com o fato de ser movimento e também ser Estado? Sobretudo que nem sempre as inspirações do movimento são as mesmas do Estado e vice-versa. A pergunta é importante e não é nova para mim, porque tem havido orçamentos, tem havido divisões também, não entre o Estado e o movimento, mas dentro do movimento. Por razões políticas, inclusive, das diferentes alas do Partido dos Trabalhadores, dentro da CUT. Eu devo chamar a atenção de que a economia solidária é um movimento de movimentos. O movimento feminista é a economia solidária. O movimento negro, sobretudo os quilombos, são parte da economia solidária. Os indígenas, o movimento indigenista, é parte da economia solidária. Há muitos movimentos sociais. Agroecologia, agricultura. Sim, claro. Jovens. Enfim. E a gente vê isso com enorme alegria. Eu acho que a ideia do professor Boa Ventura é bastante interessante. Não só porque eu estou vivendo esse duplo papel, agora é um papel, eu diria, em democracia do tipo que nós temos no Brasil, relativamente fácil. Não tem sido problemas para nós. Por exemplo, nós fazemos os... Vou dar alguns exemplos. Nós criamos a secretaria com o Conselho Nacional, que existe e que é vital para nós hoje. E colocamos no nosso projeto. E foi aprovado na lei, portanto é lei. E como levou muito tempo para ser aprovado e assim por diante, o Conselho não foi criado imediatamente. Ele foi criado apenas em 2006. E nós fomos criados em 2003. Ele levou três anos. Por quê? Porque o movimento tinha uma relação conosco direta. Nós tínhamos grupos de trabalho para os diferentes tópicos, em que havia pessoas da secretaria e pessoas do movimento. E o movimento ficou com muito medo de que o Conselho tirasse o papel deles. Quando na verdade a nossa intenção era de que o movimento tivesse maioria no Conselho. O Conselho seria deles. E foi. Foi assim mesmo. Hoje o Conselho é mais da metade e são... É o movimento. O Fórum Brasileiro de Economia e Suidade. Os delegados do Fórum são mais de 50% do Conselho. Não tem problema com isso. Os outros são membros do governo, de vários ministérios, bancos públicos, ou seja assim por diante. Mas isso foi um processo longo. Levou três anos até convencer as pessoas do movimento de que eles não tinham nada a perder. Pelo contrário, tinham a ganhar. Agora, em vez de ser só um movimento, que não é pouco, isso é um movimento, isso é um conselho formal. Nossas políticas são aprovadas no Conselho. Políticas que são aprovadas no Conselho passam a ser as políticas da Secretaria. E a Secretaria é, de certa maneira, a Secretaria Executiva do Conselho. Eu sou... O presidente do Conselho é o ministro, pelo regimento, e o suplente do ministro sou eu. Os outros todos, os ministros que eram do PT, na verdade, e agora estão no PT, jamais vinham ao Conselho. Mas porque eu sempre presidi o Conselho. Em nome do ministro. Porque ele não tinha o tempo. Ou vinha, ficavam dez, quinze minutos, fazia uma fala, ouvia alguma coisa dos membros do Conselho, e depois tem que fazer outras coisas e eu ia embora. O atual ministro, pela primeira vez, faz questão de eu comparecer, fica nas reuniões, ouve, virá agora a São Paulo. Por isso que eu recebi esse telefonema para participar da conferência municipal de São Paulo e Economia Solidária. da primeira vez, temos um ministro engajado na economia solidária, não meramente, porque eles não foram negativos para nós, não nos prejudicar, geralmente atenderam nossas necessidades, enfim, não tenho queixo de nenhum deles. Agora, esse atual nosso ministro, que é do PDT, ele tem sido muito mais ativo, que tem ido para Santa Maria, para a Feira Internacional da Economia Solidária, que acontece todo ano lá, ele foi da última vez, mas ele se encantou com a economia solidária. Ele é um militante de esquerda, ele me contou a vida dele, muito jovem, foi eleito vereador, era um brisulista. Ok. Professor, como uma referência da economia solidária e das outras economias, não só no Brasil, mas no mundo, o senhor tem viajado bastante e visto muitas experiências. Recentemente, o senhor participou do Encontro Internacional da RIPES, a Rede Intercontinental de Promoção à Economia Social e Solidária, nas Filipinas. Como o senhor percebe o avanço dessas outras economias no mundo? Eu diria que há um aspecto que, de certa forma, me surpreende, porque são culturas muito diferentes e, curiosamente, como há pouco falamos, a Igreja tem uma presença grande na economia solidária brasileira, a Igreja Católica. Eu acho que igrejas evangélicas, vamos dizer, mais progressistas também. Religião tem algo a ver. Não que a economia solidária seja uma religião, ela não é, mas tem valores éticos. Por exemplo, uma das campanhas da fraternidade são muito importantes, foi a respeito dos dinheiros. e essa campanha de dizer que é preciso ou servir a Deus ou servir ao dinheiro, essa foi a forma de fazer a campanha, acabou sendo uma campanha de legitimação da economia solidária, porque na economia solidária o dinheiro não pesa, não é a finalidade como no capitalismo. O fato concreto é de que nos países asiáticos, principalmente de boa presença budista, a economia solidária tem muita força. Em Bangladesh, na Índia, nas Filipinas, na Malásia. Eu tive uma experiência pessoal e agora vou ter que falar disso com a proposta da felicidade interna bruta do Butão. Estive, inclusive, no próprio Butão, conheci o governo do Butão, tive por uma semana só, mas foi muito interessante. Os valores da igreja, da religião budista, são praticamente idênticos à teologia de interpretação. De muita importância a questão ambiental, diretamente, a proteção da nossa beleza, todos os seres vivos. Enfim, é muito fascinante o fato de que a economia solidária, estando hoje presente em culturas muito diferentes, países com culturas diferentes, não só a religião, a religião é a mais visível, mas tem outras formas também, outras histórias. E os princípios são praticamente comuns. Poderia haver, sobre o nome de economia solidária, coisas razoavelmente diferentes, não me surpreenderia. A surpresa para mim é de que não há essas diferenças. É muito, muito, muito são realmente pessoas religiosas, são geralmente pessoas religiosas, pelo menos o Ben Quinhones. O Ben Quinhones é o principal líder da economia solidária nas Filipinas. Eu o vejo assim. Quando eu estive lá, ele foi extremamente hospedeiro, me mostrou a cidade, me deu livros de presente, fiz os livros dele sobre a economia solidária na Ásia. e tive a forte impressão de que nossas ideias são grandes. A economia solidária brasileira, a economia solidária nas Filipinas e nos outros países do sul da Ásia, onde ela já está bastante, inclusive a Coreia. Pode ter diferentes formas, mas eu diria, no fundamento, é visto mesmo como uma alternativa ao capitalismo, uma alternativa ao trecho livre. Então, na sua leitura, essas outras economias estão emergindo, não é? Estão. No mundo. Não só na América Latina, mas tem outras. No início pensávamos que era na América, não na América Latina, só porque era muito forte no Canadá. É tão interessante isso. A gente descansolava. No Canadá francês. Existe cooperativismo também bastante forte no Canadá em inglês. Mas o mais forte é o grupo Desjardins. É uma cooperativa de crédito, que tem milhões de sócios. É o quarto maior grupo financeiro do Canadá. Só que é inteiramente infenso as crises. Não é afetada por crise nenhuma, porque não especula. vivendo aqui no Brasil, o senhor aprendeu a fazer suas leituras de mundo e de sociedade a partir do sul. Com essa perspectiva, quais os aprendizados que a Europa, o norte, pode compreender do sul? não é fácil responder a isso. De vez em quando, eu me pergunto. Estou ficando velho. Todo mundo fica velho, mas eu estou bastante velho. Não imaginava quem chegaria a essa idade. Aí, é fato. E essa pergunta sua me vem à tona. Eu sou um europeu, eu deixei de ser. Eu me sinto brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto acolhido pelo Brasil. Eu sou grato ao Brasil. Eu gosto dos brasileiros. Gosto mesmo. Gosto do tipo de brasileiros que são extremamente simpáticos às pessoas que têm necessidade. Brasileiro é generoso. Agora, com aparências mais velhas, a quantidade de gente que me dá o lugar, me procura levar a mala, enfim, inclusive mulheres. Mulheres levantam e me fazem sentar no lugar delas. Eu fico constrangido. Minha educação me dá ao contrário, dá lugar para elas. Mas, há uma alegria, há uma generosidade neste povo que me torna brasileiro, de fato. Agora, me sinto bem na Áustria. E, quando eu ouço a língua, eu me lembro da minha mãe. Evidentemente, isso me emociona. Sempre que há convite para a Viena, eu aceito, eu vou para lá. Inclusive, há um movimento forte de economia solidária na Áustria. E eu tive a ocasião de levar para lá também. mas havia já austríacos que estavam conhecendo, me convidaram para vir, para ler na universidade lá. Estão agora querendo fazer uma universidade solidária lá. Um movimento de estudantes. E, neste momento de crise que a Europa vive, o senhor já sinalizou em algumas questões anteriores, que o Brasil, a América Latina, já viveu esse momento de crise também, e tudo mais. e reaprendeu a se reorganizar a partir das experiências territoriais, de base, da economia solidária. Quais as lições que ficam aí, para o norte, para a Europa também, se compreender a partir dessas bases, desses territórios, e tudo mais. Existe hoje, dentro desse universo da economia solidária, a Aliança Cooperativa Internacional, que é realmente uma entidade extremamente importante, faz parte da família das Nações Unidas, tem uma presença boa lá, e dentro das Nações Unidas também tem uma entidade de pesquisa sobre o desenvolvimento social, a OVIS, que fez um survey, uma espécie de levantamento sobre a economia solidária. E depois uma reunião em Genebra, na qual eu escrevi, sobre potencialidades e desafios da economia solidária. Foi interessantíssimo. Hoje, eu diria que a ONU está meio engajada na economia solidária. Eu diria que quem está apoiando a economia solidária decididamente na ONU é a OIT. uma organização internacional do trabalho. Mas, enfim, não se trata do norte aprender do sul, ou o sul aprender. O outro se trata é de um aprendizado mútuo. Nós temos muito a aprender do norte, e sempre tivemos, vamos continuar atendo. Mas temos algumas coisas a ensinar também. e aí vem alguma coisa que, ao meu ver, é extremamente significativa para mim. Dentro da vida, e, sobretudo, na economia solidária, levar dentro do governo, o interesse pela história aumenta. a gente está fazendo um pouco de história, está certo, mas eu fiquei me perguntando, quem que inventou o comunismo afinal, ou o socialismo, ou o que seja? Foi a classe operária? A classe operária não tem nenhuma condição de fazer isso, ela está muito imprimida, ela está tentando sobreviver, na verdade. Na verdade, o mestre que levou Marx e tantos outros, Owen, Fourier, etc., a conceder o coletivismo e a igualdade, etc., foram os povos tradicionais. Todos os povos tradicionais são comunistas. Os africanos, os asiáticos, os latino-americanos, os europeus, que ainda tem alguns, é uma coisa, é uma parte da história da humanidade. Éramos todos para conseguir sobreviver com outras espécies animais muito mais poderosas do que nós, homens, nos unindo. Isso é uma tese de um velho anarquista muito importante, do príncipe Kropotkin, não sei se você vai falar dele. Kropotkin não é um russo, era um príncipe russo, geógrafo, cientista, e que foi anarquista, pronóstico é anarquista. E escreveu um livro que eu diria extremamente importante, chamado Ajuda Vultor, em que ele faz exatamente esse levantamento histórico, antropológico, a partir de Darwin, e escreveu em capítulos, e agora é um livro que está sendo usado, etc., eu acho muito bom, muito interessante. e daí é uma enorme importância, para o meu ver, aqui no Brasil, dos quilombos e das comunidades indígenas e das quebradeiras de coco. Hoje, o Lula fez isso. Nós temos um setor, é a CEPIR, a Secretaria das Políticas de Igualdade Racial, que trabalham com as comunidades chamadas tradicionais. Todas elas estão na economia solidária, porque é lógico para eles, se eles não querem abandonar nem sua religião, nem os valores, o mais lógico, para poder viver melhor, sair da pobreza, etc., é vir para nós. E eles vêm, vêm espontaneamente, e a gente os acorda de braços abertos, porque nós só temos que aprender com isso. O que para nós é um aprendizado novo, uma coisa que é normal, para eles é novo. isso nos países andinos vai ficar evidente. Ok, professor, em nome do projeto Alice e do professor Boaventura, quero agradecer essa disponibilidade de conversar conosco, enfim, e que as nossas utopias continuem militantes, não é essa? Eu acho que sim, eu também quero agradecer a vocês e ao professor Boaventura. Por favor, diga isso a eles, eu me sinto muito honrado e muito feliz. Eu percebi que ele é outro entusiasta de economias solidárias. Nas últimas vezes que estivemos juntos isso ficou patente e ele tem dado uma enorme contribuição, porque ele é realmente um homem importante nas ciências sociais. e aí o